Aqui participando com a gente no WhatsApp 991470620, hoje a Maria tá aqui falando sobre empreendedorismo feminino e a gente tá liberando aqui a sua participação pra você participar dessa conversa com a gente sobre o movimento, o que a gente pode fazer pra melhorar o cenário do empreendedorismo feminino. Falta cursos profissionalizantes, mudar de repente a programação desses cursos, falta ajudar as meninas com a rede de apoio, falta investimento financeiro, o que a gente pode fazer pra melhorar esse cenário, né? Celso Cristiano participando com a gente. Oi, Celso, bom dia. Alô, Nina, sua linda. Bom dia, Celso. Estamos aqui iniciando a semana do trabalho aqui, fazendo umas entreguinhas aqui em Pindamonhangaba e ouvindo a Metropolitana, a número 1. Obrigada, Celso, pela sua participação. Mais um recadinho, bom dia. Bom dia, Nina. Você, a Maria, os ouvintes da Metropolitana, aqui é o Alexandre Cardamone. Dentro desse contexto que eu coloquei pra você e do polo da saúde, o que seria o polo da saúde? Cursos extensivos dentro da área da saúde, para técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, menos os enfermeiros. O que seriam esses cursos? Parada cardiorrespiratória, coleta de sangue, cuidados com o idoso, cuidados qualiativos, tratamentos de feridas. São cursos, assim, ligados às nossas áreas, na qual, às vezes, o profissional, ele quer se aperfeiçoar, só que ele não tem a condição financeira pra isso. Aham, falta qualificação, né? E eu acho, assim, a gente investir isso aí no profissional de saúde, vai valorizar mais a saúde da nossa cidade. Eu trabalhando numa determinada UPA, eu tendo esses cursos, eu consigo ajudar e agregar mais os serviços de qualidade. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigada, viu, Alexandre. Gente, o Alexandre mandou aqui uma mensagem falando sobre a qualificação na área da saúde. A enfermagem, cuidador de idoso, são cursos que hoje o mercado precisa e as pessoas buscam mesmo se qualificar, mas a gente sabe que tem um custo. Então, a gente fica muito... Muitas famílias, muitas mulheres e homens também, né? Não tem condição de pagar esse curso e aí a sociedade acaba perdendo profissionais, precisa, mas não tem pessoas qualificadas porque não tem dinheiro pra pagar o curso, pra custear. A mensagem é do Alexandre, né? O Alexandre, ele escreveu aqui, Nino, empreendedorismo hoje é a bola da vez com a pandemia. Muitas pessoas perderam seu emprego e com isso cada um lutou e como podia, na verdade, né? A pergunta é, se fala muito em qualificação profissional. Eu, como um profissional da área da saúde, gostaria de saber se há uma forma de criarmos o polo da saúde em Taubaté, onde teria cursos de aperfeiçoamento na área da enfermagem, né? Pra fortalecer o profissional da saúde, os que estão e os que desejam entrar, na verdade, né? Sim, muitas pessoas querem entrar, mas não tem condições. É uma ideia muito boa, viu, Alexandre? Bom dia, Alexandre. Olha, sua ideia é ótima. Eu acredito que daqui pra frente, na próxima gestão, o ideal seria que tivesse um hospital municipal, porque é uma demanda crescente, é uma demanda que a gente não consegue zerar a fila da saúde hoje. É necessário que tenha esse hospital municipal. Então, vai ter uma necessidade grande de mão de obra na área da saúde. E também a gente sabe que tá pra vir pra cá um hospital particular, que, se eu não me engano, é o Vivali, que vai se instalar em Taubaté também. Que já tem, inclusive, em São José, um hospital gigante, uma rede de atendimentos maravilhoso, por sinal, né? E ele vem ocupar aquele espaço que nós perdemos, o São Lucas, aqui em Taubaté, né? Aquele hospital, ele tá fechado, parece que tem até processo trabalhista ali. Quando teve uma empresa que até tentou reativá-lo, muitos ouvintes mandaram mensagem falando que os funcionários que foram demitidos não receberam até hoje. Tá em processo, né? E vai longe isso, né? Pois é. Na verdade, o Vivali vindo pra cá também, eu acho que não vai conseguir se instalar lá, vai ser numa outra área, mas é próximo ali, porque realmente ele tem processos ali naquela região e não consegue se resolver cedo. E é uma pena, porque a cidade precisando de uma estrutura... E um hospital fechado ali, né? E um hospital fechado. É triste. Um prédio pronto, né? Mas sua ideia é sensacional, Alexandre, acho que tem tudo a ver com o mercado futuro aí que nós teremos em Taubaté. É mesmo. Quero mandar um beijinho pra Rô também, que tá aqui participando com a gente. Oi, Rô, bom dia. Miná, bom dia. Deixa eu falar uma coisa, não é só a Escola do Gorilândia, não, Três Marias também. E agora tem um certo vereador aí que ele tá aqui todo feliz que vai colocar o Crais ali e a Escola do Trabalho tem um prédio ali fechado, você entendeu? Que é um prédio da Guarda Municipal e a gente sem Escola do Trabalho, outra coisa. Pra que curso, sendo que a mulher completa os 50 anos e ela arruma vaga? Ela não consegue serviço em fábrica? Porque a pessoa de 50 anos nas costas, ela não precisa mais trabalhar, ela não tem conta, entendeu? Vai pra rua procurar serviço com 50 anos pra ver se você consegue. Você não consegue nem pra limpeza. É uma briga pra conseguir pra limpeza. Então a gente precisa trabalhar muito, muito, muito nessa situação da mulher. Porque ela completa 50 anos, ela não precisa mais trabalhar, ela não tem conta, ela não come, ela não faz mais nada. Entendeu? Porque ela não consegue emprego nesse país. Infelizmente a realidade é essa. Tá bom? Abraço pra você, Maria aí, Jéssica e todo mundo aí, tá bom? Outra coisa, meninas, é por isso que a gente tá dando um jeito de fazer alguma coisa pra trabalhar, pra vender, sei lá, comprar roupa, revender, porque a gente infelizmente não tem chance pra poder trabalhar fora. Porque quando você consegue, por exemplo, numa casa de família, você tem que ter não sei quantos anos de experiência, quem que precisa de experiência pra limpar a casa? É só por Deus, né? Então, é muito difícil. Por isso que eu falo, 50 anos, você vai pra rua, você não consegue nada pra trabalhar. Tá bom? Abraço, bom dia pra vocês. Obrigada, Rô. Rô fez um desabafo aí em relação ao etarismo, que é o preconceito da idade. Mas isso não é só aqui na nossa região, é no mundo. A gente tem esse problema mesmo de etarismo, as empresas estão dando preferência pras pessoas jovens, isso não é só com as mulheres, né? Eu acho que deveria as empresas abrir um número de vagas pras pessoas que estão dentro desse quadro de etarismo, porque a gente sabe que hoje em dia, muitas pessoas acima de 50 anos estão aí procurando emprego, então, assim, precisa disso. Mas aí isso é uma outra discussão lá na frente. Mas sabe o que acontece, gente? Hoje a gente tem um cenário novo no Brasil, no mundo também, que a gente tá vivendo mais, né? Então, assim, antes a gente, com 40, 50 anos, a gente era mais velho já, né? Já não trabalhava muito mais. Hoje em dia, não. A gente vive até 100 anos. Eu tô lá com a minha avó, com a minha ativa, com 95, 96 anos. Lúcidas, né? Lúcidas. Então, o que que acontece? A gente tem uma vida produtiva maior hoje, e a gente tem que se adaptar a isso. Novamente, é função do poder público valorizar os idosos. Porque, assim, se a gente for ver Estados Unidos ou Europa, eles já entenderam essa longevidade maior, né? Que os idosos estão vivendo mais e com mais qualidade de vida. E como é que eles fazem lá? Eles dão incentivo pras empresas que abrem portas pro trabalho dos idosos. Então, você vai num mercado, num supermercado, hipermercado nos Estados Unidos ou na Europa, você vê os caixas, todos idosos. Idosos. Aquelas pessoas que ajudam na hora do empacotamento. E por que que eles fazem isso? Porque são bonzinhos? Não, porque o governo dá incentivo fiscal. Porque o governo ajuda, apoia. Então, falta isso hoje no Brasil. Esse apoio do poder público pra incentivar as empresas a apoiarem os nossos idosos a voltarem a trabalhar. Aqueles que quiserem. Precisa. E aí, a gente tem que oferecer também todo o suporte pra essa população idosa. porque a gente vê muito eles em hospitais aduentados, mas a gente tem que cuidar da saúde, porque não basta viver muito, mas tem que viver melhor, né? A gente tem que cuidar desses idosos. E a gente vem de dias difíceis também. É, é mesmo. Saímos de uma pandemia, muitos idosos tendo que se reinventar aí pra poder ter uma renda. Tem pessoas também que a aposentadoria não consegue se manter. Não consegue. Porque é muito pouco, às vezes tem que pagar aluguel. Poucos estão conseguindo se aposentar hoje, né? Exatamente. E a tendência é ficar cada vez mais difícil. Dar a entrada na aposentadoria demora dois, três anos pra sair. A gente tá com problema mundial. A nossa realidade é que a gente já não se aposenta mais. Mas, porque a população tá muito jovem e tá muito idosa e a gente tá tendo menos filho. Então, a gente não vai ter mão de obra, né? Pra trabalhar e conseguir fazer essa arrecadação e a conta não vai fechar. Ou seja, as pessoas estão ficando muito mais idosas, vivendo mais, precisando mais da aposentadoria, né? Por mais tempo. Só que, do outro lado, como não tem nascido muitas pessoas, a mão de obra no mercado de trabalho vai ficar escasso. Fica escasso. Exatamente. E aí, a gente não, a conta não fecha. Precisamos nos atualizar, né? Hoje, China, Japão, já vem. Eles estão hoje com um projeto de natalidade, ajudando as famílias a ter filho, sabe? Na Finlândia também é assim. É, porque tem muito idoso e quase nenhum jovem no mercado de trabalho. Eles pagam um salário pra família, né? E aí, não conseguem manter, né? Exatamente. Pra terem filhos. Pra ter filho, pra incentivar. E é engraçado, né? O mundo super populoso e a gente discutindo que talvez não haja água pra todo mundo. Mas é que, hoje em dia, é aquilo que você falou. Hoje em dia, pra você colocar um filho no mundo, é muito difícil. É. Tanto quanto a violência, quanto pra manter uma criança. Exatamente. Então, hoje em dia, as pessoas estão pensando dez vezes antes de ter um segundo filho. Só que na arrecadação social, essa conta não vai fechar. Verdade. E não vai demorar muito, não. A Soninha também tá aqui participando com a gente, né? Soninha, um beijinho pra você. A Isabel tá participando. A Bel, inclusive, falou. Fiz panificação também na Escola do Trabalho, né, Bel? Que legal. E é um outro curso, gente, a panificação. Um curso que falta mão de obra. O meu irmão já teve uma padaria, a Dona Bela, lá de Campos do Jordão. Sim. E ele falou, Nina, eu tenho que laçar as pessoas, porque falta pessoas capacitadas. Eu tive padaria, Nina. A dificuldade pra você arrumar um padeiro. Não é uma mão de obra fácil de achar, né? É muito difícil. Você tem que casar com a pessoa. Eu tive que regaçar as mangas e, às vezes, eu começar a aprender algumas coisas, porque, às vezes, eu não tinha padeiro. E acontecia muito de faltar o padeiro, né? Sim. Porque o horário de entrada é o quê? Quatro da manhã? Quatro horas da manhã que se começa. Então, assim, às vezes, você fica muito refém, porque aquele mesmo padreiro, ele não trabalha só pra você. Ele trabalha pra outros lugares que não tem mão de obra. Exato. Tá difícil mesmo. Oi, Isabel. Bom dia. Oi, Nina. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. E você? Ô, Nina, eu participei de muito desses cursos, tudo ali. Fui, servi de modelo. Mas, Maria, eu nunca te vi por lá, tá? Eu nunca te vi você em lugar nenhum. Sempre vi você lá no restaurante, lá no shopping. Porque eu nunca te vi à frente de nenhum polo, nenhum nada, não. É Isabel Zuin. Oi, Isabel Zuin. Bom dia. Olha, Isabel, quando a gente é gestora de um projeto, vou te explicar um pouquinho como é que funciona. A gente trabalha na retaguarda mesmo. Então, por exemplo, eu não sou professora, eu não sou técnica de nenhuma área de corte e costura, de moda, de beleza. Então, quando a gente faz investimento, quando a gente tem interesse em lançar um projeto, a gente junta pessoas técnicas e a gente faz as reuniões para que esse projeto aconteça. Então, eu trabalhei sempre na retaguarda. Sabe aquele centro, que hoje acho que é centro cultural, na Praça Coronel Elvira, é isso? Ali perto... Ali na região central. Onde eu fui no Banco de Leite, recentemente? Ali bem na frente, aquele centro cultural grande. Então, minha sala ficava ali. Eu fui presidente do Fundo Social de Solidariedade. E ali, junto com a Ana Paula Mussi, junto com a Mariazinha, junto com outros técnicos, a gente desenvolveu esse projeto para que ele acontecesse. Entendi. Mais uma pergunta aqui. Vamos ver. Oi, Nina. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Nina, é verdade mesmo. Parabéns para essa moça que está falando que 50 anos eles não dão serviço. Não dá mesmo, Nina. Eu estou procurando. Eu tenho 50 anos. Eu estou procurando serviço. Eu não acho. Eu levanto de manhã, vou procurar serviço. Eu não acho. Eu não acho nem serviço de empregada doméstica. Eu não acho mais, Nina. É verdade mesmo. Parabéns para elas. É verdade mesmo. Isso aí. A Lia confirmando sobre a dificuldade de encontrar uma oportunidade de trabalho depois de uma idade. Então, aqui foi o que a gente falou, que é a importância de a gente ouvir as pessoas nos bairros. Então, aqui você consegue ter essa retaguarda de ouvir a demanda deles. Então, eles estão nos mostrando. Olha, tem mulheres hoje na faixa de 50, 60 anos em Itaubaté procurando emprego e não encontram. É uma demanda crescente no município que a gente precisa ouvir, precisa se adequar e criar cursos, capacitação e também incentivar as empresas a aderirem elas no mercado de trabalho. É isso. Eu acho que é uma discussão que vale muito a pena a gente levar adiante, né, menina? Maria, eu quero te agradecer pela sua presença hoje aqui. Obrigada, Nina. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É sempre um prazer. Você volta semana que vem? Volto, claro. Vamos trazer novos temas para a gente discutir aqui. E quem tiver dicas de temas também, que gostaria que a gente debatesse na nossa mesa redonda, empoderada de mulheres inteligentes, pode sugerir aqui. O WhatsApp está liberado para a gente. Quer saber sobre algum assunto especial para a gente poder ajudar? 991470620, né, Maria? Obrigada, Nina. Obrigada, Jéssica. Obrigada a vocês, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Gente, a gente falou sobre empoderamento. Eu não vou conseguir ler agora, mas no pensamento do dia eu leio. Eu estou lendo um livro do Caio Carneiro. Vocês já leram esse livro? Já li, já li. É sensacional. É sensacional. E tem vários trechos desse livro. Depois eu vou mostrar no pensamento do dia, rapidinho. Que dá, eu acho que, o start para quem quer ser uma empreendedora, um empreendedor. Porque, às vezes, a pessoa não nasce empreendedor, né? Ela precisa, e a vida acaba levando essa pessoa... Ela precisa virar essa chavinha dentro dela. Ela precisa. Ela vai ter que se inspirar de alguma maneira. E esse livro, eu acho que ele é uma baita inspiração. Vale muito a pena a dica. Não vou ler o título dele aqui no ar. Mas eu estou mostrando na TV. Caio Carneiro, depois vocês me procurem aí, que eu indico também. E aí, no pensamento, eu vou ler alguns trechos. Que vai te inspirar, com certeza. Às vezes, a gente... O copiar é bonito, né? Não é feio copiar o que é bonito. Não, eu acho que o empreendedor saiu daquela fase de que, ah, eu tenho que criar algo novo. Não. Não, se aquilo está dando certo, copia sim. Pode fazer, porque... E o copiar vai ser da sua forma. Exatamente. Não vai ser 100% igual da outra pessoa. Eu acho. Agora, uma coisa que você comentou aí na leitura do livro, é verdade. As pessoas acham que o empreendedorismo é muito bonito, criativo, e a pessoa faz porque é nato dela. Não. Não. Na verdade, hoje, o empreendedorismo é por necessidade. As pessoas estão enxergando o desemprego, enxergando falta de mercado de trabalho, e elas precisam, sim, se desenvolver por necessidade. É isso. Porque muitas histórias de empreendedores de sucesso nasceram a partir de uma fatalidade, a partir de um momento que a vida empurrou para que a mudança acontecesse. Exatamente. Então, você que está aí ouvindo, desejando o teu próprio negócio, a gente fala um pouco mais no pensamento do dia, mas tenha um sonho, tenha uma vontade, pode se inspirar em outra pessoa que está tudo bem. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais uma super dica para vocês. Obrigada, Maria Ortiz. Obrigada, gente. Mais uma vez. Jéssica de Paula, dá a sua manchete. Daqui a pouco você volta falando sobre Tony Ramos. Vou falar sobre Tony Ramos e vou falar assim, você já foi para um after depois da festa? Sempre, eu adoro. Natanzinha e Henrique e Juliano estão os reis do after, mas eu vou comentar mais sobre depois. E o estado de saúde do ator Tony Ramos. Isso mesmo. Ontem ele passou por uma nova cirurgia no cérebro, não é isso? Isso mesmo. Ele teve um sangramento, precisou fazer uma nova intervenção, está ainda se recuperando e a gente vai comentar sobre isso. Depois do intervalo. Minas de Santos